Bom, vou te mostrar como ficou seu molde. Primeira coisa, vou te mostrar a vedação dele. Ó, as placas, ó, estão coladinhas, ó, tá? Fechamento hermético, tá? Pra não vazar material, tá ok? Olha lá. Encaixa perfeitamente. Filma aqui pra mim, Marcos. Pera aí. Então aquela placa encaixa perfeitamente, encaixa correspondente pro desenho bater certinho, o desenho que tá ali com o desenho que tá aqui. Tá? Os pinos de guia. Os pinos extratores estão aqui dentro, tá? A mola já foi comprada também, tá guardada. Os braços já estão prontos também, estão em casa. A gente já fez os braços. Aqui, ó, vão quatro pinos extratores, ó. Um pino extrator aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui. E aí eu vou fazer o teste. Se soltar fácil, tudo bem. Se não, a gente coloca mais pino extrator ou faz a modificação que for necessária fazer. Tá legal? Se soltar fácil, tá legal? Se soltar fácil, tá legal? Obrigado.